Afinamento dos fios, não controle do frizz, não controle da porosidade, hidratação sem funcionar, queda capilar, prurido, coceira constante, não controle das dermatites, não controle da caspa, dificuldade numa mudança de cor, seu cabelo não suporta teste de mecha, você precisa ouvir esse vídeo porque eu vou falar daquilo que eu já falo na prática, mas não te expliquei ainda de forma detalhada o porquê disso. O porquê que eu tirei o glúten da minha vida, o porquê que eu não consumo açúcar, eu faço uma regrinha 90 a 10, então eu só como 10% de açúcar, quando eu falo açúcar, gente, eu incluo carboidrato, então às vezes eu dou uma fugida da minha nutrição, da minha boa nutrição e aí eu como carboidrato que no final das contas é açúcar, tá? Mas porquê que eu fiz tudo isso? Porque eu entendi que se eu proteger, que se eu blindar esse tão importante órgão, eu vou ter uma saúde capilar excepcional, um crescimento com mais facilidade, um brilho de forma diferente, a minha hidratação vai ser diferente, eu vou conseguir controlar o frizz. O frizz, apesar de ser algo natural, você tem sim como controlar. E de qual órgão eu estou falando? Do intestino. Então, você precisa entender que no intestino é que tudo acontece. As macromoléculas são transformadas em micromoléculas que entregam os nutrientes necessários que o teu cabelo precisa, mas não só o cabelo, cabelo e pele. Quem tem um intestino ruim, quem tem um intestino que não funciona bem, geralmente tem aquele aspecto envelhecido, aquele aspecto de cabelo envelhecido. Eu comecei o vídeo falando algumas características pra quem não tem um bom funcionamento do intestino, porque o mau funcionamento do intestino causa queda capilar, causa ação fúngica constante. Você faz o tratamento, tá lá com aquela coceira e não sabe, não sabe, não sabe mais o que fazer. E tudo isso está relacionado à má alimentação, a como você come, o que você come, quando você come. Nós estamos numa era, eu vou dizer assim, que é tudo muito quimicamente alterado. Não só o alimento, mas também como os cosméticos. Você precisa ficar atento na absorção, porque tudo que você ingerir vai diretamente passar pelo teu intestino. E pode trazer saúde ou doença. E eu tenho certeza que você quer saúde, saúde capilar, saúde como um todo. Se você não sabe, vou te contar agora, tanto a mucosa quanto a pele faz parte do mesmo folheto embrionário. Consequentemente, se o meu intestino não vai bem, a minha saúde capilar também não vai bem. Pra você ter noção, quem tem o intestino preso, ela não consegue fazer uma hidratação eficiente. Você sabia disso? Quem é muito, ou então na evacuação, quem é muito ressecado na evacuação, não consegue fazer uma hidratação de forma eficiente. É muito importante você estar atento, quando eu falo de intestino funcionando bem, intestino regulado, eu não quero, eu não estou falando que você precisa ir ao banheiro todos os dias. Não. Depois você pesquisa direito em quais são os parâmetros, né, que você precisa ficar atenta quando você for evacuar, pra que ali simbolize saúde. Tá certo? Mas o que você precisa entender é que através do teu intestino você vai ter uma saúde capilar excepcional. Tá, Maíra, mas eu como bem, eu como verdura, eu como carne e mesmo assim eu não tenho uma saúde capilar legal. Tudo bem. O que você come realmente? Para pra pensar e me diz o que você come realmente. O que você fala de comer salada? É o alface com tomate? É comer ovo todo dia com batata doce? Essa é a tua alimentação saudável? Pois saiba que você precisa de nutrientes diversificados, porque o teu organismo ele é completo. Precisa de ferro, precisa de proteína. Você precisa ter os micro-organismos do bem que vão trabalhar a favor da tua saúde capilar. Muitas pessoas me perguntam, Maíra, posso, faz bem tomar Yakult todos os dias? Gente, a única desvantagem do Yakult é porque contém açúcar. E o açúcar, ele é um composto inflamatório. Quando você ingere açúcar, consequentemente você se sente mais inchada. Você se sente, às vezes, com desconforto intestinal e você acha que foi alguma coisa que você comeu a mais, alguma coisa que você comeu demais. Mas, na verdade, é aquele composto que está te fazendo mal, que está te causando mal. Então, você precisa ter um, fazer um contato com a sua nutricionista, que ela vai preparar a tua dieta, vai colocar na tua dieta todos os probióticos necessários que você encontra nos alimentos, tá? E aí você vai fazer o aporte correto. Tem que ter a diversificação de proteína. Não adianta só comer carne vermelha, como também não adianta só comer carne branca ou só ovo. Porque você precisa diversificar para somar os nutrientes e aí sim ter uma potência. Comer salada, mas é comer salada de qualidade. Salada verde escura, diversificar. Um dia comer o alface, se você gosta, não tem problema. Mas coloca espinafre, coloca rúcula, coloca a salsa, coloca a cebolinha. Faz uma diversificação que seja favorável para a tua saúde capilar e para o teu corpo como um todo. E defende o teu intestino pensando a longo prazo, porque se você não proteger ele agora, se você não blindar ele agora, você pode estar aí plantando uma doença autoimune. Como, por exemplo, a diabetes. Quando eu falo em consumo de açúcar, eu incluo carboidrato. Porque quando você come o carboidrato ruim, você está, de certa forma, machucando o teu intestino a longo prazo. Porque, gente, o consumo exacerbado de açúcar, consumo exacerbado de gordura e glúten. Glúten é um vilão para a saúde capilar e para a pele como um todo. Outra coisa muito importante, a ingesta de água. A ingesta de água. Outra coisa que eu falo, água saborizada. Você que não tem o hábito de tomar água, só água, toma uma água saborizada, toma uma água cortelã. Ou então toma uma água, água de coco que é deliciosa e ainda é anti-inflamatória, antibactericida. Você sabia disso? Então você precisa entender e, de certa forma, prevenir as patologias, trazer saúde. Um intestino regulado, você vai conseguir um encorpamento de fio. Porque você pode não notar que você está ficando careca e talvez você não esteja com perda capilar não. Mas está com afinamento de fio, o calibre do teu fio. Sabe aquele rabo de cavalo quando você faz e não dá em nada? Pronto. Tudo porque você está com uma baixa ingesta de ferro. Ou então você não está diversificando aí as proteínas. Isso vai fazer toda a diferença. Essa era a mensagem que eu queria trazer para você. Te incentivar a olhar de uma forma diferente. Para a tua saúde, para a tua nutrição. Entendendo que o teu intestino, gente, é o segundo maior órgão mais importante, vamos dizer assim. Pode-se considerar, quando se fala de tricologia, o órgão mais importante para a saúde capilar. Porque fazem parte do mesmo folheto embrionário. Se o meu intestino não vai bem, se eu tenho prisão de ventre, eu não consigo fazer uma hidratação de forma eficiente. Se eu evacuo muitas vezes, e aí quando eu evacuo muitas vezes, a evacuação é com diarreia, eu não consigo trabalhar nenhum tratamento antifúngico. Por quê? Porque todos os nutrientes estão indo embora. E aí eu, talvez eu possa desencadear para uma diverticulite. Com essa diverticulite, aí é que eu não tenho mesmo, porque os nutrientes que passam pelo intestino, vai ficar ali para tentar te manter viva. Entendeu? Só que não é isso que você quer, você precisa prevenir. E isso vai trazer toda a saúde capilar. Tudo o que você precisa. Se você está com dificuldade no teste de mecha, mesmo que você faça todo o aporte externo, se o teu interno não estiver bem, você não vai conseguir fazer o teste de mecha, mesmo que o seu cabelo seja virgem. Mesmo que você nunca tenha feito que o seu cabelo está totalmente virgem, ao teu entender que ele está 100%, né, que ele é um cabelo forte, mas no primeiro teste de mecha, o que é que faz? Quebra. Não suporta o teste de mecha, porque o interno, o teu intestino, não vai bem. Tá certo? Essa é a mensagem que eu queria deixar para você. Cuide do seu intestino, fique atenta. As patologias capilares, muitos artigos científicos já comprovam que vários problemas tricológicos são respostas de disfunção intestinal. Tá bom? Deus abençoe e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.